A Tala Esporte de volta para mostrar o novo atacante do Sergipe. Olha só! O novo atacante do Sergipe nasceu na cidade de Campinas, São Paulo. Regis Wenzel tem 31 anos e atualmente estava no Gurupi do Tocantins, onde foi campeão estadual em 2016 e artilheiro com 11 gols. Sou um setravante e se precisar também atuo pelos lados. Sou muito guerreiro, não desisto de nenhuma jogada. Espero poder fazer o meu melhor aqui no Sergipe e se Deus quiser chegar aos nossos objetivos. O atacante jogou ainda pela Ponte Preta de São Paulo, além do Itumbiara e Anápolis de Goiás. Ele afirma que por onde passou, sempre deixou a marca do artilheiro. Graças a Deus, Deus sempre tem me abençoado por onde tem passado, tem feito os gols. Espero que aqui seja igual também. Em nome de Jesus, eu creio que vou ajudar o Sergipe fazendo os gols, fazendo bons jogos. Se Deus quiser já estrear bem no dia 14. O último jogo oficial foi em setembro, quando disputou o Campeonato Brasileiro da Série D pelo Gurupi. Mas ele garante que em pouco tempo estará em forma. Estou uns 80%, estava fazendo uma mini pré-temporada, mas agora daqui uma semana mais ou menos já vai estar 100% em nome de Jesus.